É triste, é triste, porque eles já não fazem parte quando eles vivem. E aí sujaram muito, acharam muito o nome do paraíso. E agora só sabem, já que o paraíso é um bairro que não se entra. Lá lão com a polícia, matam assim, não sei o que, fazem isso. Então a imagem suja ficou. E as pessoas que sujaram se foram. E até hoje. Seja bem-vindo à Epandi TV. Deixe a sua curtida, comente e subscreva o canal. Boas, boas, boas. E quando é que tiraste então de casa, essa musica lá de casa para o estúdio? Ou assim, quando é que gravaste a tua primeira música? Profissionalmente já. Profissionalmente? Profissionalmente há seis anos atrás. Seis anos. Ok. Seis anos. Qual foi o título da música? E qual foi a abrangência da música? Porque existe aquela música que você grava, só fica mesmo no cubico. Não, não, não. Mundo do Esperto. Eu lancei uma música Mundo do Esperto há seis anos atrás. Essa música foi muito bem recebida no meu bairro, graças a Deus. Porque eu já tenho um certo nome, já de rei lá. Oh, já tem nome de rei? Não, não, não. Tipo, eles me encaram como alguém ia. Lá no Malueca. Não, paraíso. Paraí... Cresceste num paraíso. Não, cresci num paraíso, certo. Por favor. Nos conta então um pouquinho o que realmente é paraíso. Porque a ideia que o pessoal tem de paraíso é aquela. É aquela. É mesmo aquela? Não, é assim. Aham. Paraíso é um bairro muito criticado. Sim. Que alguns membros que deixaram... Tipo, que deixaram muita gente, que mataram, maltrataram, não sei quem. Não sei se é graças a Deus ou como. É triste. Sim, sim. Porque eles já não fazem parte do mundo dos vivos. Ok. E sujaram muito, macharam muito o nome do paraíso. Do bairro paraíso. E agora só sabem já que o paraíso é um bairro que não se entra. Sim. Lá lutam com a polícia, matam assim, não sei quem, fazem isso. Então a imagem suja ficou. E as pessoas que sujaram se foram. E até hoje. Mas agora o paraíso já é uma boa zona para viver. O paraíso é uma boa zona, é uma zona calma. É gueto, sim. Tem bandidos, tem. Porque todas as bandas têm. Todas já aqui têm batido. Sim, sim, sim. Só não dava parado também aqui na sala. Sim. E deveria acusar o chave. O bairro, o bairro. O bairro é um bairro. O bairro é um bairro. Boas. Então pessoal, o paraíso já é uma boa zona. É uma boa zona. Recebem muito bem as músicas, graças a Deus. Já está até uma boa reputação. Porque o Mano Xaba está a limpar o nome. Então o Mano Xaba praticamente é a bandeira máxima do paraíso por agora. Em termos da classe artística. É pá. Até não curto muito falar que eu sou a bandeira máxima. Basta ver nos comentários que vai ter. Perfeito. Não. É quem? É o Colo ou o Bondoso que é do paraíso? O Colo. O Colo foi do paraíso. Já fugiu. Boas, boas. Então a música gravada no paraíso já foi um hit a nível local. Qual foi o título? Mundo do Esperto, Tajira Mundo. Tem muitos hits que bateram lá. Não só paraíso, cá, qual conheci? Ok. Siskondala, natural de Lubito, província de Benguela, vive em Luanda desde 2019. Músico, instrumentista, compositor e arranjista. Em 2019, o artista participou do UNITEL Estrelas ao Palco, imitando o italiano Eros Ramazote. No mesmo ano, Siskondala foi vencedor do concurso de músicas Estrelas de Angola na Banda TV. Atualmente, Siskondala trabalha com o grande produtor musical Heavy C, com quem produziu sua primeira obra musical intitulada Papá Trabalhou. Acompanhe-nos e saiba mais sobre este grande artista, aqui na Epan de TV. A TV que te identifica. Acompanhe-nos e saiba mais sobre este grande artista, aqui na Epan de TV.